olá amigos do canal neste vídeo eu irei falar sobre a belíssima palmeira triângulo mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos todos os dias tem vídeo novo aqui no canal esta bela palmeira é conhecida de forma popular como palmeira triângulo ou palma triangular o seu nome científico gênero e família que pertence esta planta vou deixar aqui abaixo no vídeo esta palmeira tem o ciclo de vida perene e a nativa de madagascar é uma planta que na natureza pode atingir quase 15 metros de altura só que fora do seu habitat natural ela cresce em média seis metros de altura as folhas desta palmeira são arqueadas com uma coloração azulada finadas e bem grandes esta planta tem um crescimento lento e o seu caule pode atingir quase 40 centímetros de diâmetro só que as flores são bem delicadas pequenas e com uma cor amarela a floração desta palmeira ocorre normalmente no verão ea frutificação ocorre normalmente no outono e inverno a forma de propagar esta linda planta é através das sementes qual o melhor clima para palmeira triângulo esta palmeira gosta de clima quente um pouco de umidade e bastante luz solar mas a mesma tolera bem o cultivo em sol pleno ou meia sombra só que eu recomendo cultivo em clima quente e sol pleno a palmeira triângulo se adapta muito bem ao clima tropical se o cultivo for em meia sombra o local deve ser bem arejado e se possível que pegue o sol da manhã só que esta palmeira fica mais linda e cresce mais quando recebe bastante luz solar a palmeira triângulo quando cultivada em um vaso tolera bem ambientes internos só que é preciso que o local seja bem iluminado e que pegue bastante luz solar indireta e que seja um local arejado a palmeira triângulo precisa de no mínimo de cinco horas de sol por dia a temperatura ideal para cultivar esta planta é entre 12 graus e 30 graus só que a mesma não tolera muito bem geadas intensas e frio severo desta forma se a sua região for de frio intenso cultive a mesma protegida e um aviso importante a palmeira consegue se desenvolver muito bem em frio ameno a mesma também tolera a maresia e ventos depois de estabelecidas qual o melhor solo para a palmeira triângulo essa palmeira gosta de um solo com ótima drenagem e que seja fértil mas é importante que o solo tem um bom teor de matéria orgânica só que é bom evitar o cultivo no solo muito ardiloso ou pesado isso prejudica bastante esta palmeira para melhorar o crescimento desta planta eu recomendo que você use esterco de animal curtido e humus de minhoca no solo caso cultivo da palmeira triângulo seja no vaso substrato que eu recomendo é terra de jardim terra vegetal esterco de animal curtido e um pouco de humus de minhoca o vaso deve ser de tamanho grande e com furos no fundo mas o crescimento desta palmeira no vaso é bem mais lento e não tem a mesma beleza do cultivo no solo como regar essa palmeira a palmeira triângulo é bem tolerante em relação às regas desta forma a mesma não precisa de muitas regas para se desenvolver e crescer eu recomendo que você rega esta palmeira com mais atenção no seu primeiro ano de vida desta forma tente manter o solo ou substrato levemente úmido mas depois que a palmeira triângulo está estabelecida a mesma tolera bem a estiagem e o solo seco e é importante saber que o excesso de água pode apodrecer rapidamente esta palmeira se o cultivo desta planta for no vaso as regas no verão são até três vezes na semana e no inverno as regras são no máximo uma vez na semana caso o cultivo da palmeira triângulo seja no solo as regras no verão são até três vezes na semana mas no inverno as regras são a cada sete dias ou mais só que isso apenas quando esta planta é nova depois de grande a água da chuva é o suficiente para manter a mesma sempre hidratada ou seja regue mais quando perceber que está ocorrendo uma estiagem muito intensa se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho e aí e aí e aí e aí